Tremendo com as amigas, aí que elas adoram Seja baile de rua ou social, não importa Joga a bunda pra trás e faz a competição Treme a bunda jogando pra cima na sequência Joga a bunda no chão Treme a bunda no chão Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Vamos lá. Tremendo com as amigas, aí que elas adoram Seja baile de rua ou social, não importa Joga a bunda pra trás e faz a competição Treme a bunda jogando pra cima na sequência Joga a bunda no chão Treme, 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 treme A bunda no chão Joga, 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 joga A bunda no chão Treme, 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 treme A bunda no chão Joga, 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 joga A bunda no chão Tremi